Nossa, esses Warlock passavam tão mal contra o meu... Contra o meu... Warlock par Sua alma será minha Não aguenta 10 minutos de porrado comigo, e aí Trups? Você tem jogado HS, Trups? Trupecinho Gente, marca o Trups aí e manda um Oi, Vitor Melo Ele é muito bom, velho Trups eu gosto, Trups Trups é gente boa Sabe aquele cara que... Sabe carisma? Que você olha pro cara e você já vai com a cara dele? Trups é carisma, velho Ô Camila Melga Ontem nós fizemos um taloque mítico Aí hoje a progressão vai ser no heróico É uma dificuldade abaixo no WoW Porém são aqueles boss que a gente também empacou semana passada, entendeu? Nós empacamos no Vectis, nós empacamos no Zekvoz Que o pessoal não tinha encantamento e tal Vai ser interessante também de ver Ó, Paladino Ímpar, ó Paladino Ímpar, esses gracistas aí, ó Paladino Ímpar lá Apresentado pelo serviço Apresentado pelo serviço Oi Vitor Melo Vitor Melo Sabe o que que é foda? É que você querer eu exponho As pessoas Porque quem souber o nome do tropeço De Vitor Melo Pode de repente ir no Facebook Estalquear Vitor Melo E não é exatamente o que a gente quer, né tropeço? Porque vai saber os tipos de pessoas que tem nesse canal, né? Tem as meninas aí, mó doidonas aí A Fran, a Camila A Pri, a Tayane Tudo, tudo com os parafusamentos aí Eu não me responsabilizo não, velho A luz fenece A luz fenece A luz fenece A luz fenece Eu nem sei o que que é fenece Nem sei o que é fenece Fenece o que, rapaz? Fenece A luz fenece O nome É O Mandingueiro Voodoo Minha mulher é mais brava que todos os seres vivos juntos Mas precisa, né? Você é um putão Tropeço é um putão, gente Tropeço é um putão Tropeço também conhecido como O Delirio das Gordinhas Que o tropeço, a fantasia do tropeço era É... Satisfazer as moças mais carentes Ele dizia assim Não, mas a moça que é mais carente Ela te trata bem Ela te chama de meu lindo Entendeu? Eu acho uma atitude bonita É altruísta, né? A pessoa que... Exatamente É o que eu... Exatamente Dá na cara seu paladino Bunda suja Seu bunda rachada Vergonhoso Patético Paladino ímpas Apresentado pelo serviço Apresentado pelo serviço Apresentado pelo serviço Não, não, não Não, não, não Não, não, não Estou bem vindo Ahhhh Finalmente uma carta que não é Apresentado pelo serviço E mesmo assim ele está trocando comigo Ok, 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 ok É, agora fudeu que nesse deck eu não tenho nenhum tipo de maneira de ganhar a mesa, né? Poderia acontecer se eu fizesse isso aqui, ó Ele perde um pouquinho mais de life Aí aqui eu ganho um pouquinho mais de... Vou pensar Ogro spano os amigos tudo É o spano mesmo Saudades da família Hanson Olha, o trupe esse também me spano Não, olha só Eu spano mesmo Eu spano mesmo Spano mesmo Spano mesmo Não sei guardar segredo, é foda Todo... Mas é... Isso é verdade, Camila Todo mundo fica com raiva de mim que eu não sei guardar segredo Né? Um dia o tropeço chegou e falou assim Ah Dash Tal, fui no carnaval diamantino e tal E eu peguei... É... Um travesti e... E curti Achei legal Eu falei, tudo bem Não tem problema Entendeu? Não é por isso que eu vou te espanar Como dizem né? Espanar Não sei o que é espanar Espanar o que? Não conheço esses termos Mas... Né? Espanar Como assim espanar? Mulher de pipiu foi o Dani Ô louco Eu nem sabia Eu mandei Eu mandei o verde Agora descobri Mas tudo bem Apresentando-me para o serviço É... Peitos e pipiu, melhor de dois mundos Melhor de dois mundos Ah... Paladino ímpar Então você é desse jeito né? A luz me protege A luz me protege A luz me protege É... Vai ser difícil virar isso aqui Vai ser muito difícil virar isso aqui Eu não tenho limpeza Bakug Não fala... Não fala meu segredo Eu estou admirador A... Anasong Admirador Sei Admirador Ó... Temos um... Temos um tarado por hentai aí entre nós Temos um tarado por hentai Ah... Isso aqui eu acho que já deu já velho Bem jogado meu querido paladino Foi um prazer Deus me livre Nunca vou te contar nada Pois é Tínhamos um amiguinho tarado por hentai Uh... Eu já contei... Eu já contei a... Essa história aqui Já contei essa história aqui Do rapaz Eu gosto da Mei O... Original Mei ele também... Ele também gosta da Mei Original Mei ele também gosta da Mei Ah... Outro paladino véi Será que todo fã do D.Va não conhece hentai? Claro que conhece Fran Claro que conhece Ah... Essa carta aqui é boa contra o paladino ímparo Aqui ele fica Precisa do serviço Precisa do serviço Precisa do serviço Esse eu tiro todos os menininhos dele Ah lá... Paladino ímparo Ah... Ah... Idiotice Em nome da Luz Em nome da Luz Em nome da Luz Será que vem um... Um emissário do caos agora? Em nome da Luz Vamos lá Partido de HCC amanhã é contra Portugal Portugal é bom Portugal é bom Precisa do serviço A gente já põe isso aqui assim ó Que ele não consegue fazer nada Enfrenta a Luz Enfrenta a Luz Fora da minha selva Caras Olha o que faremos agora hein Olha o poder Olha o poder Olha o poder dessa jogada ó Um Dois Ó Olha o poder dessa jogada Eu poderia ter bufado e tirado esse cara Mas aí eu ia ficar com menos poder na jogada Porque a jogada dessa aqui ó Tem vários poder ó Uouuuu 7 barra 7 barra 7 barra 2 barra 2 Por que tosado e castrado? Por que tosado e castrado? Foi a Tayana que é a minha A Tayane que é a minha dona Que colocou isso aí Eu não sei porque ela colocou isso especificamente mas É porque eu fui no cabeleireiro e eu fiz o meu Fiz o meu cabelinho Joguei o meu cabelinho Olha lá apresentando para o serviço Nossa véi Que patético Eu vou fritar isso tudo ó Fritar bem jogado Fritei isso tudo aqui ó Ai não Hummm Paladino ímpar, apresenta-nos para o serviço 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 Parece que o jogo virou, não é mesmo Alguém chamou um mandinqueiro? GULDAN! Ah, um príncipe que ela é sete na minha mãozinha. Príncipe que ela é sete na minha mãozinha. Oi, príncipe que ela é sete. Oi, oi, oi. Oi, príncipe que ela é sete. Parece que é um xamampar. O xamampar não tem controle de mesa. Ainda mais quando eu coloco mais um, mais um no meu deck inteiro. Você vai ficar sumonando totemzinho, esses negócios? Tomei um susto. Que isso, Príncipe? Aliás, Príncipe, você deveria estar trabalhando, né? Depois o pessoal vai te achar na ranqueada e falar assim, Você é a Príncipe do Ogro? Você é a Príncipe lá do Ogro que não fica trabalhando? Aí você vai falar, é, sou essa mesmo. Ok, só que ele já está dominando a mesa e aí vai ficar um pouco feio para mim. Porque eu também não tenho jeito de ganhar a mesa. Ou eu ganho a mesa ou ele ganha a mesa. Se nós não ganhamos a mesa, eu fudei! Por sorte ele não usou direito o poder, o Poder Terran. Ah, aqui ó. Olha o poder do Keleset já entrando na mesa. Um 4 barra 6, turno 3, turno down te provocar e tudo mais. Um diabrete. Vamos dominar a mesa, porque quem dominar a mesa ganha. Isso não pode continuar! Isso não pode continuar! Tinher 1, Xamã Par. Boa tarde, meu consagrado! Que dia vai mudar esse deck cansado? Qual dos decks cansados? Porra! Eu vou mandar um Senhor do Medo Sórgido aqui, ué. Você vai ficar com essa zoeirinha? Vou fritar aqui ó, no Senhor do Medo Sórgido. Nossa! Olha a devastação! Olha o Cogumeiro Nuclear subindo com esse Senhor do Medo Sórgido aqui ó. Olha só! Kame na mão do demônio, ficou na mão do palhaço. Não é exatamente na mão do palhaço, porque é um dreadlord, né? Mas parece um... Não é, não parece um palhaço. É tipo um palhaço de chifre e asa que causa queimaduras de Fel Magic. Deixa o que é Fel Magic. Ó, deixou o negócio ali ó. Vamos fazer o seguinte então. Olha só que legal. Eu ponho essa menina da guardiã da luz do ataque no esquema aqui ó. Olha só, ainda tem quatro ali. Tem quatro de mana. Tropeço, essa é pra você hein, tropeço. Essa jogada maravilhosa aqui. Essa jogada ó, 200 de QI é jogado ó. Tem nome lá dos. Joga isso aqui. Aí põe mais um na mesa, tá? Aí põe isso aqui. Porque ele não tem controle de mesa. Se eu curar aqui ó. Olha lá. Ainda bufa ali a menininha ali com 200 mil de... Libertad! Libertad! E aí agora ele que ficou na mão do palhaço. Sabe o que dizer diante de uma linda mulher a qual acabou de descobrir que não nasceu mulher? Ué, sabe o que dizer diante de uma linda mulher a qual acabou de descobrir que não nasceu mulher? Claro. 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 Claro que sei. Você é ativa ou passiva? É só a gente combinar. Tropeço, existe um ditado que diz o seguinte. Se combinar direitinho todo mundo transa. Entendeu? Não tem porque ficar de... O que que é isso aqui? Descubra um feitiço que custa 5 ou mais. Parece que esse feitiço... Parece que esse aqui é o... Feitiço aqui... Olha ali hein. Eu vou atirar esse negócio? Não vou. Não preciso tirar esse negócio. Não preciso tirar esse negócio. Eu quero atirar a cara dele. Mas ele comprou um feitiço. Nem se ele tiver vulcão ele não consegue limpar essa mesa, velho. Vamos aqui ó. Chachablau. Chachablau. Chablablau. 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 O próximo turno é letal. Mulher do futuro é o que há. Nice play. Ninguém pode me julgar por bater na face. Ninguém. 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 A face é o lugar dos corajosos, né? Vulcão. Não vai limpar nem fudendo, velho. Eu tenho mais de 15 de life aqui. Vai limpar. Bem jogado. Bem jogado. Obrigado. Bem jogado. Bem jogado.